Olá pessoal, eu sou o Carlos Eduardo aqui da Rádio Semi Novos e hoje eu tenho uma oferta de arrebentar. Você que vai viajar agora em janeiro ou então no carnaval, o seu carro está aqui. Hilux SW4 SRX 2.8 Diesel 4x4, carro com central multimídia, couro marrom, super novo, com apenas 38 mil km rodado e mais 7 lugares. Sabe por quanto, pessoal? Me liga aqui, pega meu número e me liga. Vocês vão ficar de boca aberta. Tem preço demais e qualidade, não precisa nem falar. Sabe por quê? Aqui na Rádio Semi Novos, nós não perdemos negócio. Vem para a Rádio Semi Novos.